Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ah, fila da puta! Mano, você vê o tiozinho, pá, cadeira de roda, você pensa, porra, tem duas portas, esquerda ou direita, maluco, a direita é sempre sucesso, falei? Caramba, 50% distância de falar uma masneira Hum... Tô com o sino aqui Caramba, já vi que ele vem anunciando que ele tá perto, né? Vem arrastando esse bagulho Ó, agora eu tô no estilo, hein, cuzão Gastei o que eu consegui de som Não consegui dar level ainda Não sei o que é Ou eu sou muito burro e não achei essa porra Ou o bagulho ainda tá bloqueado Ó Lá vem Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem Mano, só vem, ó, ó Não, que burro Nossa, não Ai Não, troca da puta Ah, rapaz Fala comigo, rapaz Fala comigo, rapaz Mano, eu tô perdidaço, velho Eu... é muito... tudo muito igual nessa porra, mano Meu Deus do céu Não, aqui eu não vim com certeza, velho Viu? Falei que eu não tinha vindo aqui ainda E aí, galera? Fala Fala, sou eu, caca Caca Esse é o lugar de vocês Eita porra Mato mesmo um cachorro dentro da gaiola Ai, mexer comigo não, rapaz Aqui, ó Ai, ô, fila da puta Você também, fila da puta É, não faz nada, né? Que que eu bato nisso? Ah, vai saber, né, mano Quando ele pensar em fazer alguma coisa, ele vai lembrar de mim Ele vai lembrar que eu sou Ai, fila da puta Nossa Ai Ai, porra Me arrupei todinho Dá aquela basculhada, né? Ali, ó Ali é trap, mano Esse cara acha que eu vou cair nessa trap, né? Isso daí é velha, mano Sai mais velha que ia dar pra frente Ô, mano Não tem onde eu vou sem saída, cara Meu Deus do céu Como eu tô perdido Estou perdido Eu queria ir no final daquela ponte lá Ah, essa é a ponte Ah, a ponte É... Ah, esses são os bichos que eu só enfrentei bugado, né? Dove Nossa, tomei no cu aqui Não vai dar, não Nossa, eu vim pro lado errado Beleza, esse golpe é bom pra cacete Ó a concentração, hein? Concentração do rapaz Nossa Não dá pra botar toda hora isso aqui não, cacete Nossa, achei que ele ia fazer alguma coisa diferente Nossa, ele se fudeu muito agora, ó Sai aqui, fudinho Nossa Mano Jogo muito Tá maluco, jogo muito Agora eu vou prosseguir, tá ligado, né? Que agora Eu vou avançar na ponte Ah, rapaz Que agora eu tô confiante Ó, deixa eu encher minha vida Tô, mano, tô bem vestido Tô sabendo fazer uns movimentos Eu preciso de você Tô sabendo fazer uns movimentos Ó, nosso cavalinho, ó Foi pro caralho Maluco Vocês vão me enganar não, ó Primeiro é o seguinte, ó Xabal! Não! Mano, eu tô... Eu não tô sabendo jogar ainda essa porra Ó! Nossa, mano Mas tá dando até dó desses bichos Quem disse que eu sou noob? Quem disse que é noob Souls, rapaz? Aqui é ProSouls Hehehehe ProSouls é foda Olha aí, mano Chegando no castelão todo borrado Castelão borrado Tinha que pôr esse nome, né? Nossa, meu nariz tá... Coçando Eita, fera clerical Nossa, ó a música Pegou! Tô vendo nada Ó! Preparei a play! Nossa, me fudi de foda aqui Nossa! Mano, ainda bem que eu tenho sangue pra caralho, mano Assim, né? Não de quantidade Ó, o bicho é feio, hein, mano? Igualzinho os bichos do... Dark Souls Três, né? Fudeu, mano, eu bato muito pouco no bicho Tô vendo nada Que câmera bossa, meu Deus! Nossa, mano, esse boss Eu não bati nada nele, mano Que cagada! Mano, eu bato muito pouco Que porra é essa, mano? Do céu! Meu Deus! Ai! O que é isso aqui? Porra, nada! Passei embaixo das pernas! Nossa, não tô vendo nada aqui, mano Que boss fight doida da porra! Nossa, fudeu! Vou correr! Tem... tem onze coisinha ainda, hein? E não foi nem metade da vida dele Que isso? Ele vai lutar! O cara não fez nada demais Olha, já foi quase metade da vida Vai que dá lá! Morri! Não! Porra! Meu Deus! Essa manhã tá de pé, mano! Ha ha ha! Boneca! Agora que eu não tenho mais nada De Souls, né? Sua fila da puta! Aí você levanta Não, demorou, filho Vamo lá, hein? Bora vai esse caralho! Ó a concentration, hein? A chave para o sucesso é a concentração Nossa! Não valeu de muito não essa porra! Sai, caralho deada! Não! Literalmente deada! Isso aí! Pode gritar, fila da puta! Que bagulho vai ficar doido pro seu lado! Nossa, eu tirei dezenove! Ah, já era! Morri de novo! Não! Fila da puta! Agora vai, hein, porra! Agora eu mato esse fila da puta! Fila da puta! Tá, só vem! Só vem que eu vou correr e pegar meus bagulho aqui de volta! Não consegui pegar, porra! Nossa, que cagada! Beleza, duas pancadas, bate 100! Ah, pulou! Que isso! Ah, satanás! Ah, mano, aí começa essa apelação aí Eu não gosto, tá ligado? Começa a dar golpe novo Olha lá! Sei lá, que diabo é isso? Nossa! Sai, porco! Que bicho grito igual um porco! Bem, a música tá ficando mais tensa, hein Nossa, vem na boca dele, hein, mano Ai, meu Deus, meu coração! Que isso, porra! Que tá fazendo? Nossa, mas que cagada da porra, mano! Sei lá, mano, quem faz isso é o porro, tá ligado? Olha lá! Nossa, o bicho tem uns combos, né? Ai! Ah, mano, não! Porra! Ah! Ah, ele me pegou! Vai me dar um beijo! Sá, diabo! Mano, eu não consigo ver nada Mas eu bato, tá ligado? Nós não vendo, mas nós bate Nós tropeça mais no Kika, como é que é? Na cara, seu filha da puta! Mas quando eu bato na cara dele, ele faz um... Diferente! Ó, gritou, hein? Sentiu, hein? Nossa, lixo! Ah, me fudindo! O problema é ficar sem acertar Não adianta nada, ó! Não, hein! Vai, burrão! Passei! Fatiou! Nossa! Ai, meu Deus! Santa Maria! Ah, mano! A estátua me bloqueou, cara! Nossa! Que agonia! Vai ficar, né? Ah, filha da puta! Do caralho! Ai, meu Deus! É agora! Ah, mano! Eu apertei o botão de encher a vida, tá ligado? Mano, que desgosto da porra! Me assou-os! Esqueci de recuperar! Caralho, mano! Que desespero! Bateu um pânico, hein? Caralho, mano! Que desespero! Bateu um pânico, hein? Vai tomar no cu, velho!